Esta arte era fazer esta arte de pescado apenas com isto aqui. Era uma hipótese. Não era a minha, mas poderia ser a hipótese da pessoa que teria adquirido. Portanto, nessa lógica, quando a arte não é para mim, eu tenho algum respeito por deixar matéria-prima para que a pessoa consiga desenvolver as suas próprias ideias. É o que por todo há uns minutos, não é? Nesta noite? Não. Aqui o que fiz foi minha arte. Não, mas não. Eu deixei a crescer, porque ela estava tão descalculada, tão frágil, que a única coisa que conseguia andar a fazer foi... Cresce. Cresce. Até porque esta arte não estagiou lá fora. Portanto, eu... Às vezes, quando faço uns levantamentos fora do meu país, deixo as árvores por um tempo nesse mesmo país, porque a recuperação, não há dúvida, é muito mais fácil. Este não foi o caso. Este é o estado de carinho, para cá, e trouxe-o comigo. Esta e mais as outras, nesta altura. Às vezes, tenho de pensar, tenho de perguntar a mim própria, se o tal ensinata que eu trouxe e que me morreu, se tivesse ficado algum tempo em França, depois do transplante, se eventualmente poderia ter ganho com o uso. Mas também não tenho vontade de matar outro, portanto, não sei nem o que é que vou fazer. Se tiver, pode ser a mim que o povo tem de ter no ensinado e que eu tenho de contar. É muito interessante. É muito interessante. Também pontas pequenas, mais drogas. E a piña é interessante. É muito interessante. A piña é interessante.